Salve, gurizada! Deixa eu já montar aqui. Então, gurizada, aqui é um campeonato interno que estamos fazendo, aberto para todas as linhas da guilda King Hans e Fakers. Primeiro colocado, deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui para vocês me ouvirem bem. Primeiro até o sexto colocado estará participando das preliminares, como se fosse uma Libertadores aí, para quem entende de futebol, aonde eles vão estar decidindo quem vai ser a seleção. Só que do primeiro ao sexto colocado serão as seis Lines. Porém, ainda tem a Line de Março, que foi a campeã. As três campeãs ainda tem direito de estar participando. Porém, das três, só uma se mantém na guilda ainda, né? As outras demais trocaram de nome e algumas outras ali se dispersaram para alguma outra guilda. Ou pararam de jogar Free Fire por seus motivos aí pessoais. Mas enfim, sabemos agora que terá sete nas preliminares, contando com a Line Usguri, que foi a segunda seleção, segundo lugar na seleção de Março. Vamos lá, gurizada. Então, aqui é King Hans na voz, Xerxes, antigo Xerxes aí, para quem conhece. Representando a primeira Line aqui, Usguri, Vortex, Darkseid, Garra, Prozin. Representando a Line Usguri descendo aqui em... Essa montanhosa aí. Não sei pronunciar o nome, gurizada. Não me leva a mal que também não sou nenhum estímulo profissional. Estou aqui só apresentando o jogo para... A gente está podendo admirar o nosso trabalho aí depois. Na slot 4 está a Line... A minha Line, inclusive, ousados. Abusado, que foi recrutado recentemente, que estava na Line... Good of War, que saiu da Line e veio em... Bom, a Line acabou falindo, acabou vindo para cá. Cratons também, um grande ruxador que estava na Line em Good of War, acabou vindo para cá. Scott, desde sempre na nossa Line. E Ousadinho, que foi um dos que fundou a Line. Garoto joga demais. Aqui eles estão em Brasília. Aqui mais à esquerda do mapa. Opa, já tem uma trocação aqui. Turzin. Dark. Brunix. Quem está aqui? Quem está aqui? Vamos ver. Está tendo uma trocação aqui, pô. Opa, levaram uma da Line... A Line que está em primeiro colocado. Aqui um grande jogador aí, como vocês podem estar vendo. Jogador muito habilidoso, mantendo a Line dele sempre em primeiro colocado. E o cara é capudo. E o cara joga demais. Mas... Ficando em sexto lugar, então, a Line aqui do Turzin. Dark. Brunix. E Ambu. O Grisada aí já sendo auto-eliminado da última partida do campeonato interno. E a Line... Line Up. O nome da Line deles. Que está em primeiro lugar disparado com pontuação muito alta. A Lugurizada joga demais. Kinex vivo e o Vesgo representando. Então aqui é à esquerda do mapa. Wwork. Goku. Duke. O Alisson. E a Hinata. Jogadores também que estão se destacando em segundo colocado. Uma apontação também, cada vez se distanciando mais do terceiro colocado, que é a Line Ousados. Line Ousados aqui, bem tranquilo em Brasília. Brasília toda pra eles. Luteando bem. Scott. Ousadinho. E aqui bem à direita do mapa. Descendo um pouco forte. Tá o Kelp. Mandando um bandeirão aí pra tropa. Excelente, Kelp. Grande jogador. Uma nova leva aí foi assinada pra liderança, né? Vamos ver se eles vão retribuir conforme é o exigido. Então, gurizada. Vamos ter grandes campeonatos aí, grandes eventos. Opa, apareceu alguém lá embaixo. É isso mesmo? Opa! Meu Deus, o Kruz tá cego. Mano assim, levou o Goku. Vamos ver como é que é a visão de lá de baixo. Hinata sem saber o que fazer. Sem muita opção do que fazer, na verdade. E o Duke se encontrando numa situação crítica lá embaixo também. Duque jogando muito bem, Duque. E, é, não foi uma boa ideia não, Duque. Hinata vai ter que segurar a pontuação. E já vem fazendo isso. Se mandando pra um lugar onde não tem ninguém. Grande ideia. Lembrando que o pessoal pode pegar a tirolesa lá em cima e aparecer em qualquer momento aí ao lado da Hinata. Hinata teve algumas vezes aí como MVP da partida, né? Da line dela. Representando a line dela. Mas segundo colocado, esse campeonato interno é mais pra se manter até os 6 colocados. É mais que um treinamento pra poder se preparar aí pras preliminares. Onde, do primeiro até os 6 colocados, estará participando. É, Fakik Kruz. Acho que essa line aí da Hinata, tanto é que agora na primeira partida que teve hoje das 9 horas, ficou em primeiro colocado. Como acidente, ia bate. Agora o Tex, então. Antigo líder da line God of War. Participando da line agora do Garra. Os Guri. Garra dando uma olhada básica. Bem tranquilo. Sem muito com o que se preocupar. A minha visão não é deles, então é sempre bom estar espiado. Garra não está errado nisso aí, não. Eu vou dar uma pausa aqui. Quando começar a trocação, eu volto pra vocês aí, Guzara. Aí o jogo de Hinata se tornando desesperador. É, Hinata. É, Hinata. É importante segurar a pontuação. E essa é a ideia. Não sei com qual teoria eles estão se baseando nessas partidas aí. Mas, de qualquer forma, segurar a pontuação ainda traz mais pontos. Se distanciando do terceiro colocado, que é o line Ousados, que se pôs em 6 colocado na última partida. É uma pontuação muito diferenciada. Após terminar aqui, eu já mostro pra vocês como é que está a pontuação. Pra vocês já estarem por dentro. Vortex. Darkside. Garra. Prozinha. Esperando a safe vim pra poder avançar. A Grisada está esperando alguém aparecer aqui. Tante prontidão. Tante prontidão aqui, esperando o alguém aparecer. Mas esse alguém não vai aparecer, infelizmente. Mas, mais além, vai ter trocação aí. Abusado. Bem abusado. Estando aí em Brasília. Luteando tudo bem luteado. Todo mundo bem junto. Nakal tinha deixado aí. Eu sou o líder da line. Tinha deixado o Scott. E o Chris também está bem apto nessa line aí. Ousadinho. Pouco treina. Mas é um grande jogador de boas habilidades. Mas é um jogador mais pra x1 e 4x4. E o abusado que recém chegou aí. Foi nomeado pelo Crayton. Pra estar participando da line. Hoje, na verdade, é a entrada dele. Já participando pela primeira vez. Segunda vez do campeonato. Jogando pela nossa line. Vindo também da line Goodwill Fork. Foi desmontada. Vou dar pausa aqui então. Já já trago mais novidades pra vocês. Chegando na parte de baixo aqui de Brasília. Já foi tudo luteado aqui. Chefinho. Line dele. Line do Zóio. Já com 3 abates. 3 abates vezes 20. 60. Pá, que quanto ruim. Mas então, tropa. Aí é pra vocês aí que querem participar de uma guilda bem organizada, né? Com controle geral. Com controle total, na verdade, de tudo. Desde o mais exigente ao mais básico. Estamos aí com a nossa guilda. Há muito tempo já de existência. Há mais de 3 anos. Desde o tempo Pelops, Fakers, 9T Shings, King Hans. O atual nick, atual nome. Aí Crayton, Skoteg. E alguns mais aí também. Pessoal aqui abaixo já de Brasília. Estão pegando a negativa. Full negativa esquerda. Veio por baixo, mais pela praiazinha. Vamos ver onde os demais estão em Brasília. Estão safe, mas estão lá em cima. Mas são os mais próximos, acredito eu. Vamos ver agora aqui. Também subindo a line do Usguri. O Usguri vem subindo mais aí por cima ali de Brasília. Pegando o morro, parte alta de Brasília. Podendo pegar a visão lá embaixo. Está agorizado a dar ousados. Abaixo aqui a line do Zóio. Pegando central. Saíram de Brasília e foram para central. Vamos ver onde o Renata está escondido aí. O Renata está em Bombeiro. Está no Bombeiro onde ficam lá as viaturas. E aqui está o Kinnick segurando a pontuação. Bem calmo. Não tem porque se preocupar. Está em primeiro colocado. É importante achar alguém e matar alguém. E lembrando que esse Kinnick aí com essa arma, pô. Não é fácil para ninguém. Esse cara buga aí de uma forma que... Vocês ainda tem que ver. Todo mundo bem distribuído no mapa aí, pô. Cada um está no mapa ponta, como vocês podem estar vendo aí. Opa, tem educação aqui embaixo. Coetos chamando no tiro aqui, pô. Vamos ver qual a line está aqui embaixo. Provavelmente é o Usguri que estão lá embaixo. Dito efeito. Darkside garra, franqueando aqui. Full. E o Garra matou o Berno. O qual eu deixei como líder da line. Vamos ver a visão deles ali. Coetos estão deitados no chão também. Vamos ver. Abusado jogando muito fino, pô. Muito fino. Conseguiu se livrar ali da trocação. É, mas não foi feliz, não. O Usadinho, o único sobrevivente da partida. É, infelizmente a minha line não foi feliz nessa. Os Guris voltando com tudo. Com Garra, com vontade. Cada um levando um. Excelente, Garra. Grande granada aqui. Grande, grande lançada aí que tu deu, né? Com essa lança granada aí, pô. Vortex jogando, mostrando as suas habilidades aí. Garra, Prozin e Darkside. Muito bem, muito bem organizado. Garra fez um excelente franqueamento ali, né? Pela esquerda. Chefin. É, gurizada. A line do Koenig está lá na frente, pô. Esse é o perigo. Mas ainda agora chegou a line dos guris que estavam fora, né? Não puderam participar com falta de membros. A line deles ainda estava incompleta. Garra foi suspensa aí por fazer algo errado na guilda. Mas já está de volta participando aí do sétimo jogo e o oitavo jogo do Campeonato Interno. Sem muito que se preocupar, né? Eles já estão classificados de qualquer forma por ser a seleção do mês de março. Então está agarrado. Agora vamos ver quem vai levar melhor. Será que é a nova seleção? Ou é a seleção Usguri, né? Do mês de março. Vamos lá. Já, já trago mais nova para vocês aí, gurizada. Sem muito o que fazer, a gurizada lá de cima vai ter que descer. A gurizada, Usguri vai ter que avançar a ponte. Lembrando que o Koenig é um grande jogador aí, bugador demais. Ainda bem que eles estão descendo, pegando negativo à direita. Posso assumir de vista aí a line de Usguri. Facilita aí a vida deles. Quando mais próximo de Skynix, melhor. Rinata. Vamos ver onde Rinata está, autora do Campeonato. Opa, trocação aqui na frente, Rinata. E avançar, Rinata. Excelente, mantendo o jogo, tendo a trocação lá. Eu acho que é Usguri com a line do Zóio. É, eu vou... Só pode ser Vortex com essa W aí, pô. Vamos ver como é que está a visão do Koenig's. Essa autora do Campeonato. Ó, o Koenig's está chegando, gurizada. Esse é o meu medo. Tem que deixar esse Koenig's trancado, tem que congelar esse cara aí, meu. Eu acho que a forma para o gurizada poder jogar de verdade é banir esse cara da guilda. Opa, a Rinata foi levar a Rinata. Segurou muito bem, excelente aí, Rinata. Fez teu trabalho, muito bem feito. Agora vamos ver qual line vai levar melhor. Está todas as line viva. Koenig's pegando full. Eu acho que vão levar a line Usguri. Koenig's já avistou alguém. Tomou o primeiro dano, tomou a segunda. Credo, credo, credo. É, o Koenig's chegou, gurizada. Esse é o medo da gurizada. Opa, opa, de peitão não. Assim fica muito fácil. E levaram o chefinho. E a line Usguri está viva. Grande jogo, meu. Seleção versus seleção. Vamos ver quem vai dar bom aí. A antiga Katsuki, que é a line Uppi. Agora. Ou a line Usguri. Quatro versus dois. Vamos ver o que vai dar bom, hein. Se vai dar bom. Koenig's mostrou fazer coisas impressionantes durante todo o jogo. Então vamos ver do que eles estão feitos agora, pô. Porque agora é a hora real. Porque agora você tem que buscar a safe. E a safe está favorecendo mais a line Usguri. Ai. A gurizada está ciente que esse Koenig's aí é capaz, hein, pô. Olha o trabalho que o Koenig's dá. A facilidade que ele tem em jogo, pô. Vamos pegar um pouco da câmera aqui da gurizada. Da line Uppi. Olha o trabalho que o Koenig's dá. Olha esse cara jogando, impressionante, pô. É uma dificuldade que a gurizada está tendo aqui atrás. Eu acho que quem está vindo só o Prozinho, Prozinho tentando salvar. Não é o certo a ser feito nessa altura do campeonato. E quem vai acabar levando a melhor é... Felizmente, Line Up, pô. Essa gurizada joga demais. Excelente mesmo. Excelente Koenig's. Lagou o bandeirão ainda no chão. Forma comemorativa. Vocês assistindo. É gurizada. É real. A King Russ está aí com esses grandes membros. Com grandes times. E aí está a pontuação. Sendo tirado o print. E vamos lá mostrar a tabela antiga. Do jogo sexto ao oitavo. Vamos aqui, então, sair do jogo. Se o WhatsApp colaborar. Aqui está a pontuação do total, né? Como é que está a pontuação da gurizada? Primeiro lugar, Line Up. Total de ponto. 3.410. Koenig's, MVP. Como sempre. Legião Squad. A Line da Rinata aí. Está com... 2.090. Bem distante também, tanto do primeiro quanto do terceiro. E a Ousados com 1.470. A Line OMR com 1.160 pontos. Line Good Eufora, que deixou a sua existência, deixando com 885 pontos. Inter com 870 pontos. CDZ com 760 pontos. Sasa Geo, 525 pontos. Facção, Line do líder aí da Guilda Fakers, com 75 pontos apenas. E essa Line acabou de existir. E a Line Osguri, que ainda não foi acrescentada, porque eles acabaram de entrar, né? Após a sua suspensão, estão recém vindo aí para o treinamento do campeonato interno, digamos assim. Mas o impressionante é quantos abates a gurizada tem no total aqui, pô. 0, 5, 18, 11, 18, 23, 21, 32. E olha a Line Up aqui, pô. Line do Kinex. 83, pô. 83. Então é excelente aí, ó. A guilda em si está de parabéns aí. Quem que você está vendo fazer parte. Estamos fazendo recrutamento em diversas etapas aí durante o mês. Que nem esse mês tivemos dois recrutamentos. E a Grandes Levas está vendo aí. Mais de 20 membros por cada entrada aí, pô. Então aí quem tem sonho é participar de uma guilda com controle geral. Uma grande organização, né? Um grande padrão, um alto padrão, digamos assim. E somos mais que uma guilda. Somos uma família, tropa. Então, ó. Cada um de vocês está de parabéns aí. Grande jogo. Excelente jogo. Excelente gravação também aqui. Não sou nenhum semi-profissional. Peço desculpa aí por apresentar o nome de mapa errado, talvez. Ou o nome do próprio Nick errado, né? Porque é complicado, pô. Quem não trabalha com isso daí sabe o quão difícil é. Mas estamos aqui para representar de alguma forma. E está trazendo essa novidade para vocês aí. Para estar colocando nossas redes sociais. Então, estamos juntos. Um grande abraço aí para quem assistiu. Para quem está recém assistindo. Para quem está recém entrando aí com esse nosso canal. Se inscreve aí. Deixa aquele like. Estamos juntos, tropa. E aí E aí